Isso é um grande dia! Galera, acabou de chegar aqui duas encomendas pra nós, hein? E aí, o que vocês acham que é? Vamos lá, vamos abrir esse trem. Vamos lá, pegar o menor aqui primeiro. Caso ele venha em DVD, sim, esse DVD serviu como proteção, né? Na hora do envio, né? Não é que tá vindo DVD aqui, né, irmão? Não tá vindo DVD, não. Então é isso aí, seus verycraze aqui, ó. Olha pra você ver que top, olha! Verycraze, irmão! Muito obrigado aí, Will Teixeira, que foi o cara que fez com muito carinho, né? Que faz esses fretwrap aqui, e é melhor do que eu achei que ia vir, tá? Muito top mesmo, né? Pra vocês que não sabem o que é um fretwrap, pra que ele serve, né? Basicamente, esse amiguinho aqui, ele é um abafador de corda. Ou seja, você vai colocar na guitarra, e aí todas as cordas que você tocar indesejadamente, que você esbarrou ali na hora do tap, na hora do ligato, que isso é normal de acontecer até nos cavalão da guitarra, né? Até nos brutales profissionais. Então, o fretwrap, ele tem a função de abafar essas cordas, né? Então, o seu solo vai sair muito mais limpo, né? Sem aqueles sons, aquelas cordas que você tocou ali suando... Suando ali, vai caindo o seu solo todo, entendeu? Então, tá aí a função do fretwrap. E pra você encomendar o seu fretwrap, é menos de 40 reais. Isso já com fret incluso, né? Um camaradinha desse aqui é apenas 25 reais, mais 13 reais do fret, né? Somando aí, 38 reais, né? Então, 38 reais por um fretwrap que vai te ajudar bastante aí no seu som, vai ficar bem mais limpo, é muito top, tá? Também com o adicional de 5 reais, você pede o seu personalizado. Ou seja, igual o meu, por exemplo, né? Com o GS, né? De Gustavo Silva, senão, very crazy aqui, ó. Muito top, tá? Então, vale muito a pena. Então, você que quer encomendar o seu, e basta você chamar o Will aqui no WhatsApp. Encomendar o seu, tem vários modelos, se você quiser um personalizado, basta você entrar em contato com ele e dizer que você quer um personalizado e mandar sua logo, né? Alguma coisa do tipo, as suas iniciais, o seu nome, entendeu? E galera, em breve eu vou estar fazendo um vídeo só pra mostrar pra vocês como o fretwrap funciona, né? Pra vocês verem aí como é um solo, né? Os tapping, né? Os ligados sem o fretwrap e depois utilizando o fretwrap pra vocês verem se ele realmente vai funcionar. É claro que eu sei que vai funcionar, que tem cara que usa, né? Por que que ele não vai funcionar, entendeu? Então, é isso aí. É nóis, né? E Will Teixeira, muito obrigado mais uma vez aí. Parabéns. É de excelente qualidade seus fretwrap. Parabéns mesmo. Sucesso aí pra você. Agora, bora então abrir a outra caixa, né? Let's go open the other box. Então, é isso aí. Tô pronto nos very crazy dos ingrês, hein? Então, vamo lá. Olha aí o que tem vinho. Então é o seguinte galera Se vocês já procuraram Sobre monitor de áudio Vocês sabem que é realmente Muito caro Os Yamaha da vida Os KRK da vida São realmente muito caros Mas também você tem que pensar o seguinte Se você tem uma estrutura Se você tem um estúdio Tudo isoladinho, bonitinho Para realmente os KRK da vida Os Yamaha da vida Funcionar como deveria funcionar Se você não tem, se você é igual eu Tudo que você faz aqui é num quarto Você não tem nada isolado Você vê gato miando para lá Cachorro latindo, não tem nada isolado O que adianta ter um trem bruto? Não adianta A gente sempre caça pelo melhor com os benefícios Ou a coisa que vai quebrar o galho Eu pesquisei bastante E vi no Youtube um cara falando muito bem O cara parece que entendia bastante de som E falou muito bem Desse monitor Que é o do KRK da Maqui Falou que ele não é um flat da vida O melhor flat Que é o que tem que ser Para você mixar Mas ele é bastante bom Bastante bodycrate Então vem as parafernália aqui Os cabezinhos aí E aqui que está os bichos Cara, ele é um pouquinho pesado Cerca de um pouco mais de 2kg cada Isso é bastante pesado Não é cheio Nem é grande É o que Uns 20cm Tá vendo? E o interessante dele Que foi um dos motivos Que eu comprei o meu Que é por causa de que? Por que eu comprei isso aí na verdade? Porque Quando eu mixo As backing track que eu faço Eu utilizo a placa de áudio Eu utilizo pelo fone E a minha entrada de fone ali Eu não estou conseguindo ouvir o estéreo Ou seja, o LR certinho Então eu preciso ouvir o estéreo Para poder mixar certinho Os dois violão As duas guitarras No LR Eu tenho que ouvir E a placa deu problema Já levei na elétrica lá Eletrônica É elétrica E os caras não conseguiam Achar o problema Entendeu? Juntou a fome Que é a vontade de comer E eu decidi comprar Os monitores Entendeu? E esse monitor É um dos únicos Que eu vi Na verdade Foi o único que eu vi Que tem entrada de fone Ou seja Eu vou conseguir ouvir aí Sem fone É normal o LR E se eu quiser colocar um fonezinho ali Tem aqui na entrada Como vocês estão vendo Vou tirar aqui Para vocês verem Está vendo? Aqui as entradas de fone E também parece que a entrada de Por exemplo Você vai colocar um celular Aqui tocando Mama Isso tem várias coisas Dá para você colocar também Entendeu? Então é isso aí Tem a caixinha Um É Essa aqui é mais leve Essa caixa é mais leve Parece que ela é a passiva Sei lá Então é isso aí Muito bonita afinal de contas é muito bonita aqui parece que acende um LED verde então a estética dela é muito bonita mesmo, entendeu? muito louco agora é hora de colocar ela aqui no cenário de forma que não vai atrapalhar é claro que durante os vídeos como isso aqui, ela não vai estar à vista eu vou colocar elas aqui mais para lá, chegar mais para cá mais para me utilizar na hora da mixagem é isso aí muito louco esse aí, tamo junto é nóis, mais uma conquista aqui para me ir trabalhando com as backtracks produzindo solos aqui para ter essa orientação aí é isso aí, se você quer adquirir um monitor decente bacana, bacaninha não é uns brutality da vida mas por mil reais aí você adquira aqui os Maki CR3 entendeu? é nóis, tamo junto tá aí o que eu vou fazer mais para a gente então, se você até que o que o que a gente vai ficar que a gente vai fazer com a gente que a gente vai falar que a gente vai fazer que a gente vai fazer a gente vai fazer